Bom gente, hoje já é sábado. Vou embora na segunda-feira. Vocês devem estar me perguntando por que eu estou que nem uma retardada, assim, embaixada. Tipo, é porque a câmera está carregando. E aí eu queria vir aqui, bater um papo com vocês antes de descer para a praia. Desculpa. Então é isso, galera. Eu estou fazendo, assim, umas filmagens para vocês. Tipo, que nem eu fiz essa filmagem aí na praia com bug. Só que eu não filmei muito, assim. Eu queria ter filmado muito mais coisas. Mas, infelizmente, começou a entrar um pouco de terra na câmera. E aí fudeu tudo. Aí tive que dar uma parada. Mas espero que vocês estejam gostando, né? Dos meus vídeos aí que eu estou fazendo para vocês. Para quem ainda não conhece Natal. Para ter uma oportunidade, assim, de conhecer, assim, um pouquinho mais. E me conhecer um pouco, como eu sou fora, assim, tipo, das trollagens, assim, sei lá, tipo, de alguns vídeos que eu faço. Que esse estou sendo eu, eu mesma, né? A trouxona, a retardada, a bobona. E avisando para vocês também que sim, vamos ter vídeos de desafio. Depois que eu estiver postando esse vídeo aqui no canal, vai sair muito mais vídeos de desafio. Trollagem a gente sempre vai estar tentando fazer. Só que, tipo, como eu já falei uma vez, como não é... Caralho, você pensou? Porque você não baixou faz tempo, né, idiota? Como trollagem não é algo combinado, então, assim, tipo, às vezes fica mais difícil para a gente estar postando para vocês. Fica. Por mais que o nome do canal seja Irmãs Trolls Piton. Tipo, fica meio difícil de fazer trollagem. Porque, às vezes, a gente acaba fazendo, mas acaba não dando certo. Aí não vai para o ar. Ui, famosa. Nem fudendo. Não vai para o canal, né? Mas a gente vai... Vamos manter esse nosso foco, né? Que é trollagem. Vamos tentar começar a trollar os outros. É que eu tenho, tipo, para pôr assim no canal... É meio embaçado. Porque eu estou pensando nos negócios aí nos Paranauê, nos esquema loucão aí, porque nós é vida louca. Mas vamos que vamos. Então, a câmera aqui está filmando. Puta que pariu, tem alguém me chamando aqui. Que é a... Talia Larujo. Nossa, Talia Larujo. É a Talia Araújo. Beijo para você, Talia, se você estiver vendo o vídeo. Então, é isso. Daqui a pouco eu estou descendo lá para a praia. Vocês vão acompanhando, né, gente? E, puta, foi muito legal. Porque ontem eu encontrei com uma... Com uma fã minha. Não falo fã, né? Encontrei com uma... Menina que acompanha meus vídeos, da minha irmã também. A Júlia. Um super beijo para você. Acho muito legal quando vocês, tipo, encontram a gente assim na rua e falam, tipo, nossa, meu, conheço vocês. Puta, vocês são as meninas lá que fazem trollagem. Nossa, acompanham vocês. Daora, vamos tirar uma foto. Sério, eu gosto muito disso. Se vocês verem a gente na Ronde, eu não fico com vergonha, porra. Vem falar com a gente que a gente é super... Super de boa. Só vamos fazer você pagar uma breja para a gente de leve, mas é o mínimo, né? Brincadeira. Mas é isso aí, pessoal. Então vamos acompanhando aí. Continua a nossa trajetória aqui em Natal. E vamos que vamos. Pou, pou. Pou, pou. Pou, pou. E aí, meus amores, bom, hoje já é domingo. Amanhã vamos embora. E se nós conseguimos o voo, já conseguimos. Ô, câmera, filma essa paisagem, né? Mais um pouco. Olha isso. Que vida triste. Que vida difícil. Chega logo seis horas para eu ir embora. Vamos trabalhar. Estamos no Hotel Serres. Muito bom. Super recomendo para todo mundo. Se quiser vir para Natal, fica nele. Porque tem uma ótima estrutura. Os serviços são de ótima qualidade. Só tem. E é muito bom. Tirando também o dia de... É de frente para o mar. De frentíssimo para o mar. É que no hotel mesmo, você desce uma escadinha que já dá acesso à baia. E aí, na frente tem, sempre vem todas as coisinhas, como caipirinha, batidas, crepe. E... Tem uma coisa que não está nem saindo. É super ótica. Então, segunda-feira estou de volta. Infelizmente, né? Que vai acabar essas perex. Mas aí, vocês vão acompanhando tudo, né? Como já estão. Porque a vida é muito difícil, né? Nossa, muita treta vindo para cá. Porque olha, cansativo demais. Estou exausta. Só que não. Então, é isso aí, pessoal. Vai acompanhando. Daqui a pouco, quando for... Ai, gente. Esqueci de falar. Comer uma lagosta. É que é pobre assim. Quando come prato fino uma vez na vida, tem que fazer... Tirar uma foto e colocar no quadro, né? Porque não é sempre. Meu. Sensacional. E é do hotel também. Gente. Maravilhinho. Sério. Quem não come, eu come. Mas tem que comer a lagosta. Não é qualquer uma. Tem que ser a lagosta. Super bom. Então, é isso aí, gente. Estou tomando meu solzinho para voltar preta ou vermelha. Queremos pretinha, né? Pretinha do poder. Então, é isso aí. É isso. Vai, Ronato. Volta para o jogo aqui que você está perdendo. Meu pai levando o maior pau do Pedro aqui, ó. Na dama. O Pedro é a pretinha. É você que joga Pedro. Vai, Pedro. Joga aí. É você, meu. E agora? Onde eu vou? Calma aí. Agora? Vem. Vem para cá. Pega aqui, ó. Tem certeza, Pedro? Posso te dar uma outra chance. Você não pode comer para trás agora, fofo. E se eu fizer isso? Estou comendo para trás? Você não pode comer, minha dama. Por que não? Porque eu não vejo. Não. Eu não lembro como que joga aí. Vai. Tá, vai, Pedro. Põe a sua dama aqui, ó. Vai, Ronato. Deixa aí, Pedro. Ixi, Pedro. Vem para cá agora, Pedro. Aqui, ó. Vai, Ronato. Agora você. Vai, Ronato. Concentração. Agora a gente vem aqui com a minha bonata. Aí, eu ia voltar. Agora, Pedro. A gente vem aqui. Tenho um, dois, dois. Beleza, o Ronato fez. A gente tem que sair do caminho dele. Pedro, ali, ó. Só na... Cinco, seis, sete, oito, nove. Por quê? Como que você vai me comer aqui, filho? Aqui em público, não, né? É brincadeira. Perdeu, filha. Perdi o quê? Aqui, ó. Comei sua dama de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tenho nove. Agora eu tenho nove. Tenho nove. Vixi. Pedro, o Ronato tá dando o maior pau na gente. Ixi. Ixi. É, não é o não, não. Não, não, não. Vai, Fion. Pensativo. O Pedro Henrique ali na carinha dele de deboche. Vixe, Pedro, a gente tá perdendo, hein, mano? Por quê? Porque o Ronato tá roubando. Eu não posso comer pra trás? Não, só a dama. Bom, na minha época era assim que jogava. O jogo começou, hein, rapaziada? Vai, pão no gato. Atirou o pão no gato, mais um gato, mais um gato, não morreu, né? Ah, Dona Adão. Você é ligeiro, né? Dona Adi. Você é de virão. Não vai mexer essa cara, por quê? Você não. Não, você tem que comer, você é obrigado a comer. Não, tô obrigado a comer. Bom, gente, hoje já é segunda. Já, infelizmente, já vou embora, vou arrumar minhas coisas. Olha como eu sou organizada pra caramba. Às vezes eu fico até indignada com tanta arrumação. Olha. Aqui tá pior ainda também, ó. Olha que ninho de rato. Mas, beleza, né? Arrumar minhas coisas. Aí, como que a gente faz? A gente pega, tipo, joga tudo no chão, porque organização é tudo na vida. E aí a gente põe tudo na mala depois. Bom, agora eu vou arrumar a mala, tenho que pegar a mala. Ai, cacete. Delicadeza é sempre muito bom, né? Com as coisas. Nossa, gente, tá gostoso. Bom, vou arrumar aqui. Nossa, linda. Que linda, linda. Vou arrumar aqui minha mala. Aí eu já volto aí na parada, tá ligado? Que é nóis. Bom, gente, já arrumei minhas coisas. Mames também fala. Não, tá, essas coisinhas. Aí a gente vai se despedir desse lugar chato pra cacete. Olha só, era pra eu estar lá embaixo agora. Queimando o rabo. Tomando solzinho, né? De boa. Mas não. Tô aqui, ó. Então eu tava tomando sol aqui no chão. E a gente tem hora pra ir embora. Mas eu tava aqui, não desisto. Tava aqui, ó, deitadinha, esticada no chão. De boa, tomando solzinho. E assim que é, né? Ainda pra melhorar a situação, vai ter... Tava mó difícil, né? De achar o voo. Aí ainda vamos fazer escala no Rio de Janeiro. E depois partiu o Goiânia. Mentira, partiu o São Paulo. Mas vamos que vamos, né? Pau no gato. Então, que horas são? São 11h30. A gente tem que desocupar o quarto meio-dia. E a gente vai sair daqui umas três horas, né? Nas três horas a gente tá indo pra aeroporto. É, gente, a vida é que segue, irmão. Bom, gente, agora eu vou dar uma rebocada na cara, né? Porque ninguém vai... Aí vocês vão falar, nossa, Gabriel, mas você ainda tá desbiquinha. Você nem vai tomar banho. Eu vou tomar banho. Por isso que eu vou lavar o rosto ali na pia primeiro, já pra... Me adiantando, porque eu sou chata. Sim, sou chata. E daí? E depois... Mentira, eu tô esperando acabar a cerveja. Porque tem o enganado cheio. A gente tem que beber tudo pra não ter prejuízo. Então, gente... Que que é isso? Produção. Gente, agora é sério. Pau pra sério. A viagem foi, meu, maravilhosa. A gente fez o passeio lá de bug. É porque a gente, como eu já falei uma vez aí, né? Nos vídeos aí. Não é a primeira vez que a gente vem pra casa. Dos meus pais já é a quarta vez, a minha é a terceira. E do Pedro é a segunda. Então, tipo, mas é muito bom. Amo muito esse lugar. Tipo, é uma vibe muito positiva. É muito gostosa a energia que transmite. Nossa, trans. Só um minuto. Nossa. O olhinho chega a lacrimejar, ó. Agora. Então, voltando, a sua desculpa. Meu, então é muito bom. E... E é isso. Sempre que der, eu vou voltar pra cá. Ainda mais esse... Nossa, gente. Fudir. 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 Gente, os copos já estavam assim, tá? Estavam assim já. Então. Ah, gente, é isso. Eu vou me maquiar. Vocês devem estar perguntando porque eu tô olhando pra cima aqui. Eu tô me vendo ali. Desculpa. Eu vou me maquiar agora. Vocês querem ficar vendo? Não, né? Porque é chato pra cacete. Então eu vou dar uma rebocada na minha casa, que eu volto. A gente bate um papo, assim, tipo, gostoso. Que hoje a gente vai conversar bastante até chegar três horas. Pra eu estar indo no aeroporto. Ainda vou ter que fazer aquele paranauê. Hoje a gente vai... Hoje a gente vai bater um papo bem gostoso, tá? Beijinho da mamãe. Até já, já. Vocês não estão me vendo no meu rosto, né? Mas a imagem tá linda ali, olha. Gente, uma... Ó, animação total. Vamos lá, galera. Tô dançando, tô dançando. Ainda não revoquei a cara. O pessoal da piscina ali tá me olhando e tá falando Gente, o que essa louca tá nessa vibe, nessa brisa, tipo, de dançando? Pedro tá na piscina ainda. E já tá dando hora pra liberlar o quarto. Eu não me troquei. E minha mãe tá puta. Tá com puta comigo. Tô pagando a dor. Gente, é isso, tá? Só vim mostrar, fazer a invejinha da pista, mas vou embora hoje. Então, tchau. Bom, pessoal, estamos indo embora. É, não consegui filmar direito. Aonde fica? Não tá nada. Aqui tá. Põe o dedo mais, né? Quando eu tô filmando, que for. Bom, gente, agora pegar aquela fila de leves, né? Pra embarcar já na aeronave. E vamos destino a Rio de Janeiro. Que vai ter escala, sim, vai ter escala. E aí nós vai indo, vai fluindo, que é uma beleza. Pedro sai daí e ele vai se julgar. Bom, gente, já chegamos aqui em São Paulo. Né, Pedro? Dá um joia. Dá um joia aí. 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 Depois de muito cansaço, ter parado no Rio de Janeiro, Chegamos aqui em Guarulhos. É Guarulhos? Em Guarulhos. Esperando pegar... Vamos fazendo quando vai, vamos ver o que foi. Esperando pegar, chegar a nossa mala. Tem tudo que o vídeo empurrido ainda. Didi! Olha o Pedro. Oi! Então é isso, galera. Esperando chegar nossas malas aí. Esse moleque atentado. Oi. He 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 he. Obrigado.